Boa gente pessoal daqui Música 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 Boa gente pessoal daqui falam assim Sejam bem vindos a mais um vlog E aqui estamos no pico do ariere O vlog de hoje vai ser muito assim diferente Estamos no pico do ariere mas também vai ter Partes gravadas de outros sítios e espero que gostem do vlog Música 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 Música